Finalizado em favor do Palmeiras, Mancusso vem pra bola. Dobrança girando do lado direito pra Índio. Novamente Edilson, tenta a jogada pelo meio com o Índio. Zé Elias vem por baixo e o Remy Arel marca a falta, primeira do jogo pra sair jogando o time do Corinthians. Faz como um pouco aconteceu com o Roberto Carlos. Toque do Marcelinho. Domina com elegância, Mancusso. Sendo pela meia. Forçou a passagem em cima de rival do Mancusso. Com toda a garra do argentino Mancusso. Eu não gosto da orientação pro André Santos. Ele é o único jogador livre no time do Corinthians, quando o time tá com a bola. Ele tá sendo orientado a fechar pelo meio. Isso vai prejudicar o time do Corinthians, porque a opção que ele vai ter é fundamental pra equipe, entendeu? O Edu orientou. Aproximando da área. Evitou o Antônio Carlos, tocou no meio, chega Mancusso. Aparece o Aros em tino. Joga muito o Mancusso. Já faz o lançamento pro campo de ataque até Alex Alves. E o Zé Elias fez a falta. Impedindo a passagem do jogador palmeirense, o árbitro francês marcou. A bandeira ficou, né? Elas por elas. E aí estão os dois em campo. É verdade. Pode divulgar porque teve um discurso muito inflamado. Falta já cobrado até Marcelinho. Vamos acompanhar o jogador corintiano caçado agora pelo Mancusso. O francês marca a falta do jogador palmeirense. Mas, Fernando, o Corinthians começa a levantar a asa. Pois aí. Marcelinho de cabeça erguida vem trazendo o Mancusso, tentando fechar todas as portas. Porto TV, na final do Paulistão 95. Sonza, evita bem a marcação do Edilson. Zé Elias. Bernardo chega na sobra. Roberto Carlos rouba da bola. Abre bom a jogada com o Mancusso. O argentino vem trazendo. O Marcelinho acompanha de longe. Marcação implacável dos dois lados. As duas defensivas... Lá vem Corinthians. Palmeiras pode mudar daqui a pouquinho no detalhe do Calil. Abertura de passe até Alex Alves. Chegando Zé Elias. No desarme, jogando pela linha lateral. Olhando bem a camisa 17 do Palmeiras. Falta do Zé Elias em cima dele. O árbitro francês em cima da jogada. Vai tomando posição o Mancusso. O argentino Mancusso. Jogador de 26 anos, 1 metro e 83. Já jogou no Ferro Carril, Vélezarsfield e Boca Juniors. Para a bola, Mancusso. Pé esquerdo. Passa por Kleber. Passa por Nilson. Tira de meta para o Corinthians. E veja o lance. Chega Kleber. A disputa de bola, Edilson e Zé Elias. Jogador palmeirense leva a melhor. Vem trazendo para o time do Palmeiras. Rouba da bola, Zé Elias. Vem para o corte. Marcelinho. Para a bola, Mancusso. Livra-se bem do Corinthians. Já passou pelo Zé Elias. Uns 14 minutos da segunda etapa. Zé Elias. Contra a portuguesa que pode decidir o jogo quando ninguém mais espera. Palmeiras tenta o tricampeonato. Corinthians tenta quebrar um tabu. Quase 41 anos sem vencer seu arco inimigo nas finais. Zé Elias. Marcelinho. Lá vem ele. Dominou o Marcelinho. Foi derrubado. Foi derrubado pelo Mancusso. E o árbitro marcou. Resultado. Joga. Leva a partida para a prorrogação. Mancusso. É para o corte Zé Elias. Daqui a pouquinho teremos alteração. Zé Elias e Mancusso. Rouba a bola ao argentino. Difícil, mas... O Corinthians está bem. Olha Mauro, não é discurso de cronista esportivo não. Mas independentemente do resultado dessa partida, os dois times com esse equilíbrio todo de... ...e também um bom preparador de jogadas ofensivas. O campeonato paranaense. O Paraná venceu Curitiba. Completando agora Marcelinho e o Carioca. Demora-se muito para fazer a passagem. Mancusso acaba ganhando pelo Palmeiras. Veja aí na disputa de bola. Mancusso leva a melhor. Ganha a saída pela lateral. Vamos buscar jogo Mancusso. Consegue evitar bem a marcação do Viola. Carlos Alberto abre os braços. O árbitro francês deixa seguir o lance. Mas a distância, Zé Elias dá de graça para o Bernardo. Zé Elias. Falta do Valber em cima do jogador corintiano. E agora se explicando a situação do Tupanzinho. Ele tem 12 gols de fato. De fato. Contra o América, Corinthians e América no dia 22 de março. O árbitro... Tupan. Mancusso dá o primeiro combate. O argentino sai de forma espetacular. O argentino que apareceu de forma... Índio. Pro cruzamento. Tupan no corte. Bola volta com o Mancusso. O Palmeiras pode encerrar o campeonato agora. Não deu. Não foi dessa vez. Algum jogador reclamou? Sentiu alguma coisa? Não, não. Cansaço normal de 90 minutos. A única preocupação... Dois minutos de tempo... Primeiro tempo de prorrogação. Zé Elias. Recolhendo ele, Velton já está... Mancusso. Recolhendo do campo defensivo, ele já faz a ligação de passe. Bernardo entra cortando. Corrige Mancusso. Tomado posição o argentino Mancusso. Flávio Conceição ajeitando ele que entrou no lugar de Roberto Carlos. O goleiro Ronaldo está preparado. Vem para a bola Mancusso. Pé esquerdo. Tiro de meta para o Corinthians. Corrige toda a jogada de Velton. Tupan. Bola com o Zé Elias. Recolhendo o Zé Elias. Em câmera lenta vem chegando o time do Corinthians. O francês não marca a falta. Já passou pelo Zé Elias. Impressionante o Nilson. Que define o time do... E o Nilson se estranha agora com o Zé Elias. Forçou a barra. Tentou a marcação da finalidade. O árbitro não entra na dele. Está jogando o time do Corinthians. Vem na bola a Mancusso. É trazendo o argentino. Indecisão contra o Corinthians. Diretamente contra o Corinthians. Bola vem para a área. Mancusso de cabeça. O gol está perto. Vai marcar. Entra Silvinho. Em cima da linha. Vamos rever com atenção. A bola vem para a área. Veja aí o camisa 25. Silvinho dentro do gol. A bola vem chegando. Silvinho. Pé esquerdo na bola. Salva-se o time do Corinthians. Depois dessa, Fiel já é campeão. Olha. A bola vem que vem. O que é isso?